Entre os roqueiros, é costume dizer que os americanos lançam e os ingleses seguem atrás. Depois daquilo que foi chamado de invasão britânica, em que se destacaram The Rue Animals, surgiu nos Estados Unidos o rock psicodélico. Esse rock nasceu nas praias da costa oeste americana e defendia honestamente para uns e descaradamente para outros, os paraísos artificiais, escudo de drogas como o LSD, o ácido lissérgio. O rock foi então se sofisticando. Veio o rock progressivo, com Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, King Crimson e o rock sinfônico, Como a fase do IES, ainda com o tecladista Rick Wakeman, que tocou duas vezes em Porto Alegre, em 1974 e 1982. Duas vezes já é demais, mas como o Lennon falou, o sonho tinha mesmo acabado. Numa época em que esses paraísos artificiais eram bem mais lisérgicos e estavam bem mais disponíveis, ainda se explicava a existência desse rock, digamos, sinfônico. Porém, com a entrada, o final dos anos 70 e a falência definitiva de qualquer espécie de sonho, isso aí virou uma coisa absolutamente demodê. E como reação instantânea, isso surgiu a simplicidade agressiva do punk rock. Mas é claro que a gente está esquecendo aqui de estar várias escolas e tendências, como por exemplo o Heavy Metal, que foi criado basicamente pelos Yardbirds e pelo Led Zeppelin, na virada dos 60 para os 70, outro estilo definitivo de rock. Mas a história dá muitas voltas, tem muitas vicissitudes, né? Vou esquecer. A partir daqui é dito. Bom, não vai botar essa parte no ar, que nem a gente faz no Plagumês conversa. Bom, então, até que me perdi, faz outra pergunta. Bom, para aí, para aí. Depois do punk, o punk... Bom, edita a partir daqui. Depois da explosão dessa agressividade especificamente simplista do punk, né? Dessa busca de raízes e do fim de toda aquela parafernália, né? E uma busca de sinceridade absoluta, o rock retoma, né? O rock reinicia todo um reestudo de sua própria história. Hoje, que a gente vive o período do pós-tudo, né? Todos os estilos estão sendo retomados. A gente pode deixar de falar também do rock mainstream, né? Ou seja, o rock definitivo, o rock mesmo, né? Do qual o Bruce Springsteen, por exemplo, é o representante atual. E, na minha opinião, o nome número um do rock de hoje. E aí Arxercito, já estão trin senor do rock. E aí Música Melancolia e promessas de amor Melancolia e promessas de amor Pobre país carregador dessa miséria Dividido entre panema e empregadas do patrão Barrendo lixo pode bater no tapete Que é supostamente perda pra alegria do ladrão Guerriero, panaceiro, morra mesmo Nos anos 80 o rock brasileiro retoma a fama de bandido Escutando sinceridade nas letras Com os roqueiros de bermuda ao estilo jovem guarda Teve cara de bandido Vou botar pouco nesse assino Respeite minha caducaja É, é Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não presta, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ter de frente Eu quero levar Uma vida Moderninha Deixa a minha Menininha Saia sozinha Não ser machista E não bancar Estou defensivo Ser mais seguro E não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme Eu não saio do meu canto As parentes me impedem Eu só queria me divertir As parentes me impedem Já estou vendo TV Como companhia Sou de um lar de desespero Que me leva, que me leva daqui Nos anos 70 Uma emissora de rádio antecipava em Porto Alegre As programações de FM Era a Rádio Continental Que divulgava em fita O trabalho de grupos e cantores gaúchos Atenção moçada para esse lance Estúdio 2 apresenta dia 13 No Cine Teatro Presidente Hermes Aquino Almôndicas Utopia Wanderlei Falkenberg Bizarro Palpos de Aranha Bobo da Corte Inconsciente Coletivo Fernando Ribeiro Grupo Ensaio E Gilberto Trave O primeiro e maior concerto Da música do Rio Grande do Sul Vivendo a Vida de Li Dia 13 Teatro Presidente A divulgação não parou aí O próprio Julie First Partiu para a realização De uma série de concertos Que começaram em Porto Alegre E chegaram até Coritiba A rádio tinha uma abertura total Ampla e restrita Para esse tipo de coisa Eu tinha a oportunidade De ter um microfone De ter um espaço Para poder divulgar Então aconteceram né Esses concertos todos Que Apesar até de muita gente Não acreditar Formou um movimento musical No Rio Grande do Sul Se o músico não tivesse preparado Para essa mudança brusca Que houve em termos de produção Em termos de divulgação Em termos de grande público Não daria certo né Peraí E ninguém vai lembrar O cometa Que passou pelo céu Num concerto de domingo à noite Bom então tudo comigo No desses soros coletivos Da Rio de Janeiro Quando se apresentava O grupo Mantra De Flávio na grita solo Uma luz colorida Assim com uma cauda luminosa Passou pelo céu E foi aquela vibração da moçada Pararam até o show Por uns segundos Depois o pessoal do Mantra Se tocou E fez um som especial Para os nossos Estranhos observadores Você vai cantar rock? Ah sim Para o suporto Você queria que cante? Não estou assim não Eu cantava Agora não canto mais Rock? Ah não Estou ligada Deus criou o homem Com amor e perfeição O homem criou a bomba Para sua própria destruição Hiroshima e Nakazai Foi a primeira lição Para quem não acredita no mal Basta apertar o botão Sai aquele negócio Tem que pegar de surpresa Dá um X assim na cabeça Que não dá mesmo Eu vi Só que vi Meu amigo Não se esqueça de assistir O Rocha Santeira Eu conheço sim Porque eu tenho televisão em casa A coisa Ter um bolo contigo Na concheitaria Ou na danceteria Ou na bilheteria Do cinema Rec na caranga Muito louca Para dar banda Cheque na carteira Recheada De paranga Prancha Importada Assombrando a meninada Corpo de atleta E rosa Eu levantei agora Estou com a voz Desafinada Mamãe de profissão Sou um punk Da periferia Sou da freguesia Do lor Das feridas Que a pobreza Cria Sou o punk Pus por isso mesmo Esse blusão carniça Fiz no rosto Esse macopo calice Quis trazer assim Nós há desgraçados O ambiente é tão sério Não há lugar para ação Ver se conserva suas raízes Eles disseram Camisa de Vênus alienação Confesso que não sou muito chegada em rock não Só tirei meu zão no céu Para pescar o sol Tudo que eu pesquei Foi um roxo não Levei ele para casa Cuidei da sua asa E ele ficou bom Fez até um som Digga, 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 digga Dom Tchau 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 Obrigado.